Sagitarianos aqui ao nosso vídeo, né? Muito obrigado aqui ao nosso canal. Você é novo no canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe nossos vídeos e ative o sininho, porque todo mês saiba que nosso canal tem previsões para seu signo. Sempre seu signo também aqui tem o vídeo 1 e o vídeo 2 de previsões. Para não ficar extenso, coloco duas semanas em cada vídeo, ok? Vamos saber aí como é que será o amor para você aí, Sagitário, nesse mês de maio de 2019, na primeira e segunda semana. Vamos lá. Primeira, segunda semana, saiu a carta do urso e a carta aqui, a carta do trevo. A carta do urso, enquanto casal, ela representa assim, cuidado com excessos, excessos de ciúme de ambas as partes para não ofertar o seu relacionamento, ok? Enquanto casal aí, para não ter problemas, né? Então, é você se educar em relação a isso, né? Para deixar o amor vencer, ok? Mas cuidado com ciúme nessa primeira semana no amor, Sagitário. E aqui a carta do trevo, né? Ela fala de obstáculo a ser superado. De repente, como eu estou falando aqui, já as duas cartas unidas, né? O obstáculo, o ciúme também é um obstáculo, né? Mas, enquanto casal, né? Ele se, né? Vencer essa etapa, né? A gente tende a crescer e deixar o amor crescer com isso. Então, os obstáculos, ele vem como aprendizado depois de superado. Então, o amor, né? Deixar o amor vencer aí. Vocês, enquanto casal. Trabalho e finanças, a primeira e segunda semana, como é que será aí, Sagitário? Pra você, na primeira e segunda semana de maio. Vamos lá. Primeira. Segunda. Saiu aqui a carta da casa. E a carta aqui do homem. A carta da chave, né? Desculpa, a carta da chave, ela fala que você está no controle, né? Então, você está com aquele espírito de liderança, né? Então, enquanto isso, né? Em relação ao trabalho, você está bastante disposto, né? Se mostrando bastante no seu trabalho, né? Pegando, assim, as suas funções, executando plenas, né? E não é sempre promissor. E isso tende, né? No caso, a você ter bons resultados com isso, né? De promoções, né? E a gente está falando de promoção, a gente está falando de financeira aumentando, né? Também você pode lidar bem com, né? Em seleção, você desempregado aí. Com seleções, né? De teste para entrar e ingressar emprego e até mesmo concurso. Essa primeira semana aí está bastante promissor para você aí, sagitariano. E aqui, a carta do homem, ela saiu aqui na segunda semana. Ela favorece aí aos sagitarianos, os homens, os signos de sagitário também. É um momento que você está bastante, né? Disposto, né? Bastante revigorado. Então, com isso também, você está com bastante energia, como eu falei aqui. É uma primeira e segunda semana excelente para você no trabalho. E você que está desempregado aí, sagitariano, também pode ter alguém, algum amigo seu aí, aqui na segunda semana, indicando para você algo muito importante, né? A você que está desempregado, uma área muito boa para você também, ok? Vamos saber aí como é que será a saúde para você nessa primeira e segunda semana, sagitariano, do mês de maio de 2019. Vamos lá. Primeira. Segunda. Saiu aqui a carta, a carta da lua e a carta da cobra. A carta da lua, ela fala sempre que coisas ocultas vão ser reveladas, boas ou ruins. Geralmente são coisas boas, ok? São coisas que, né, em relação à saúde, são coisas que geralmente tendem a você amadurecer com isso. Então, de repente, é o seguinte. Você que está sedentário, de repente o corpo está te dando sinais, que você está, né, dando sinais do cansaço, dessa coisa da correria e que você precisa buscar tratamento, né? Você se conhecer mais. O que é que fala aqui também a carta da cobra? A carta da cobra fala assim também de energia à sua volta, de pessoas, né, que tendem a sugar um pouco sua energia, afetar um pouco o seu lado espiritual. E ela também, como representa o símbolo da saúde, do tratamento, de repente você pode passar por um tratamento, não é nada muito sério, mas um pequeno tratamento aí nessa segunda semana aí do mês de maio, ok? Então, sagitariano, vamos agora para o nosso segundo vídeo aí. É só clicar aí que você vai ver o chamado na tela final para o seu segundo vídeo, sagitário.